Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui com o Paçoca, gente! O Paçoca, a Florzinha, a Pipi tá aqui também no gramado. A gente tá aqui num dia lindo, céu azul. Hoje eu fiz esse vlogzinho pra conversar um pouquinho com vocês sobre o mês de dezembro. Gente, mês de dezembro é um mês muito especial. É Natal, é final de ano, época de confraternização. É um mês maravilhoso que eu amo porque eu amo Natal, gente! Gente, luzes, enfeites, presentes, comida e o aniversário de Jesus, é lógico! Gente, então eu gostaria de fazer uma proposta pra vocês. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham da gente fazer um mês especial de dezembro aqui no canal com vídeos todos os dias! Que delícia, gente! Voltando às origens! Voltando como o canal da Kikinha Arteira começou, né? Vídeos diários, todos os dias vídeos. Às vezes eu colocava até dois vídeos por dia pra vocês. Só que daí eu fiquei doente, né? E eu tive que dar um tempinho e aí a programação do canal fica segunda, quarta e sexta. Mas eu gostaria muito de oferecer esse presente pra vocês e é um presente pra mim também. Poder fazer artesanato, poder fazer receitas, coisas diferentes, mostrar a nossa vida aqui na cidade, mostrar os filhos de quatro patas. Então deixa aqui nos comentários me contando se você gosta dessa ideia ou não. E daí a partir de amanhã a gente já vai começar essa programação toda especial, tá bom? Hoje, finalzinho de dezembro, amanhã, comecinho de dezembro. Aí a gente começa já, ó, mandar ver. Mas eu conto com as visualizações de vocês, hein, gente? Porque fazer vídeo todo dia dá trabalho. Não é fácil não, são 30 vídeos. Então você visualiza o vídeo até o fim, deixa likes positivos pra mim, pros pets aqui que você vai estar ajudando. Compartilha seu vídeo aí preferido nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição daqui do canal. E se você já faz parte aqui da nossa família, me segue todos os dias. Indica aí pra vizinha, pra comade, tá bom? Então é isso, gente. Eu só queria deixar esse recadinho aqui pra vocês. Pedir a opinião de vocês pra que vocês interajam aqui com o canal, tá? Porque senão o YouTube para de entregar meu vídeo aí na casa de vocês. Pra você receber meu vídeo na casa de vocês, vocês precisam cumprir algumas etapas. Precisa ativar o sininho aqui, ó. Deixar o sininho, aquele negocinho assim. Precisa visualizar o vídeo até o fim, deixar um recadinho, um comentário, interagir com o canal, tá bom? E aí sim, todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai receber um sinalzinho sonoro aí na casa de vocês. Avisando que tem novidades no ar, tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.